E aí galera, tudo beleza? Estarem aqui de novo com mais um vídeo do Gameplay Bits Geral. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo para ajudar quem está com dificuldade de jogar nos servidores IDOL. IDOL, sei lá, sei lá. Estou aqui na minha fake, que não tem quase nenhuma conquista, né? Vamos lá aqui, ó. Estamos sem vários tipos de conquistas. Pegamos pouquíssimas, porque jogamos uns M&Ms. Então, tem muita conquista para pegar aí com pista de arma, conquista de timer, conquista de dano, conquista de HE. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Eu vou ensinar vocês o básico para entrar no servidor IDOL e fazer bastante missãozinha. Então, é assim, simples assim, ó. Servidores da comunidade, ok. Histórico, vamos esperar histórico. Aqui rapidão, já aparecem uns bons aqui. Não está atualizando. Ah, é porque eu não entrei nessa conta. Tem esses dois bons, velho. Tem que achar um aqui na barra, na barra, na barra, tá ligado? Comprar um aqui, velho. É, não sai no vídeo não, porque no final eu vou mostrar uma coisa bacana que vai ajudar vocês aí. Quem, quem não... É, quando está jogando não dropa nada. E, e... Vou estar ensinando vocês a não estar jogando e dropar alguma coisa no jogo. Uma arma, uma caixa, sei lá. Dropa aí muita Chroma 2, assim, na época que lançou, é... É, dessa forma. Então, fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar como é que funciona. Primeiro eu vou ensinar as missões, que é o meu foco. Aqui. Idremenia, não. Vamos procurar uma aqui bacaninha, mano. Não tem nenhum. Está aparecendo muito poucos ídols pra nós. No kills. Idols. Idolomania. T. Idolomania. É porque esses servidores do Idolomania, eles não tem... Eles não liberam granada. Por isso que eu não estou querendo entrar neles. Hum. Está atualizando ainda, galera. Opa. Opa. 62 players. 62 players no kill. 41, 62 no kill. Esses bons são os fast drops. Hum. Vamos esperar ver se eu acho mais um fast drop. Fast drop do... Aqui, ó. Esse aqui, garoto. Só vai, moleque. É americano. Ping é largado, mas é nóis. Beleza, galera. Estamos aqui. Vai lagar pra caralho que vai ter mega tiranjo correndo. E vou abaixar o áudio do jogo. Travou. Voltou. E não consigo abaixar o áudio. Aí, vou tirar tudo de uma vez. E vou explicar pra vocês, ó. Aqui, é... Vamos comprar as granadas e fazer a missão de granada. Granada incendiária. E granada explosiva. Esse servidor aqui tem liberação pras duas. Vamos lá. Mata três na mesma granada, ó. Lag vocês veem, porque é ping americano. Já foi uma missão, tá vendo? Três é demais. É... Vamos lá. Eu vou tacar aqui umas granadas aqui. Aí faz a missão de cem granadas. Eu não vou ficar correndo atrás de missão aqui, né? Como vocês podem ver, eu já matei treze, quinze. É... Isso aqui é tudo player parado. Então... Nossa, eu vou fazer as missões do fogo agora. Taca bastante fogo aí. Fiquei tacando fogão doente. Que é a munição infinita, ó. É... Infiniti emo e conta tudo normal, ó. O viado do cara foi matar o lado que eu tava. Mas beleza. Vou jogar pra lá agora. Vamos fazer a missão de matar cem no fogo? Rapidinho. Acho que dá. Pra não agarrar muito. Aqui, gente. Aqui também conta kills em armas Star Trek. Então você pode, é... Ir pra... Vim pra cá e ficar fazendo isso. Tão retardado, engraçadinho, que tá atirando em mim aqui, bem na minha frente. Eles ficam bugados. Invisível. Eu já matei cem no fogo. Beleza? Eu vou voltar aqui agora. Eu vou comprar uma arma que nada a ver pra mim fazer a missão. Deixa eu ver. O que que eu posso comprar? Tipo essa... Vou ir no taser. Porque a missão do taser é chata. O taser, galera, você tem que comprar ele toda hora. Você mata um e compra o taser. É, acabou o jogo. Mas é isso aí. Vamos esperar acabar aqui. Ver se vai ter algum dropzinho de leve. Nadinha pra nós, mas beleza. Vamos lá. Esperar aqui recarregar. Vou dar um corte no vídeo. Bem, galera. Voltamos aqui. Vou fazer a missão de 12, galera. Que é bem mais rápido aqui. É, você pode fazer de todas as armas. Eu vou dar uma explicação bem básica, assim, de como funciona, né? E eu tô apertando o K pra falar no jogo o porquê. Os caras tá lá. O cara é doente, velho. What the fuck? Cheio de BR no server. Então, é... A melhor coisa que você pode fazer aqui, ó. É alinhar vários caras, tá ligado? Que você mata, acaba, mata dois. Ó, eu matei 15. Vou dar um tiro. 17, tá vendo? Acaba que eu tô matando dois por tiro. Ou talvez um só. Você pode também alinhar assim, ó. Você tirar um pouquinho da cabeça do cara e dar um tiro, ó. 21, 23, 25. Tá vendo? Não mata de dois em dois, tá vendo? Isso é muito bom pra sniper, cara. Servidor de sniper, isso é muito bom. Eu, como esse server aqui é um dos melhores, eu já vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Do IP do server. É lagado, é gringo, mas é o melhor que tá tendo, mano. É, confia, aqui não precisa ter pingue bom. Não precisa ter essas besteiras todas. Beleza? Então, no mais, aqui é você matar de faca, você pode matar também. Aqui a missão de faca contra faca não conta. Aquela aqui, você tem que matar 100 de faca, estando de faca. Porque aqui ninguém fica de faca, né? Fica todo mundo como se tivesse de arma. Tá vendo? Então não conta. É, você tem que procurar um... Você tem que procurar um servidor de apenas faca, lá no mesmo lugar. Faca zon, link, knife. Fica como servidor que tem apenas faca. Beleza? O que mais que eu posso passar aqui pra vocês nesse servidor? É, a missão de granada. Deixa eu dar uma olhada aqui em alguma missão que seja legal pra fazer. Mestre das Armas, HE. É, 3 é demais. Mate 3 com a granada, eu fiz agora. Ainda não contou ali porque eu não atualizei. Ó, mate 20 inimigos com desertigo. Eu matei 1 nessa conta. WTF, tá ligado? Eu tenho 10mm vencido e não matei 1 com desertigo. Missões de mapa. Primeiro de mundo, seja o primeiro jogador a matar alguém. Uma parte de corrida armada ou demolicão. É bem fácil de fazer, né? Mesmo uma parte de corrida armada. Mate 100 no Molotov, eu fiz isso também. O que mais, galera? Eu posso ajudar vocês. Acho que inimigo bangado, eu já fiz isso. Desarme essa. Mate um inimigo que está desarmando a bomba com uma granada explosiva. É isso aí que você não vê no MM, amando lá. Ou com um amigo. Quebre 4 todas as janelas do mapa Ops. Bem fácil também. Mate um inimigo que está descarregando o refém. Faz com um amigo. Também deixa os bots lá no... Tem um mapa com o bot. O bot faz isso pra você. Você pega o refém, você pega e mata. As missões de armas, que todas funcionam aqui igual no servidor que eu estou mostrando. Deixa eu ver se é mais. Mate um inimigo com uma granada após morrer. No caso, eu teria que botar fogo no meu... Acho que vai funcionar. Pera aí. Opa, eu saí. Eu morri porque eu fiquei parado e quando você quer ficar, você sai. Então... E não sai, galera. O negócio no final do vídeo vai ser muito bom o que eu vou explicar aí. Ó só, vamos fazer assim, ó. Tem um cara atirando ali, né. Eu vou estar cagaindo aqueles três ali do canto, ó. E vou jogar um lotof no meu pé. Será que dá dano? Ah, não dá dano. Nossa, ainda lagou pra caralho esse fogo aí, mano. Ah, não dá dano, mano. Eu queria que desse dano, que aí eu pegava e tacava mais uma granada lá, ó. Aí matava eles, ó. É, mas não deu certo. É, mas é muito fácil, né, gente. É só ler ali o que precisa fazer. E sair fazendo. É, mate dois inimigos com uma única bala. É, eu pego uma outra aqui. É bem fácil aqui, ó. Só você alinhar dois. Acho que aquele cara tá... Ah, é. Não tem ninguém atrás dele. Uau. Vou matar. Vamos ver quantos eu mato, ó. Tô com quatro kills. A missão foi feita e eu matei quantos? Acho que foi oito, né. Porque a missão aparece bem em cima. Vamos ver. Olha lá, matei nove. Matei cinco com um tiro de alp. Cinquinho com um tiro de alp. Vamos dar mais um aqui, ó. Vai pra quatorze se acertar. Espero que eles botem lá atrás com um. Quatorze. Isso aí, tá matando cinco. Então, no mais, esse aí é bem facinho, né. É, bem tranquilo. E uma dica que eu vou dar pra vocês. Se você não importar com KD ou quiser entrar, também tem middle de no kills, né. Eu, pelo menos aqui, pode acontecer de você... Não, acho que aqui não conta aqui morte também, não. Aqui não conta morte. É, elas não vão pro seu KDR, então... Ou vão, não sei, mas muito bem. Mas você pode fazer assim, ó. É, quando você tá de madrugada, você vai sair do PC. Você não dropou nada o dia inteiro. Você pode largar o PC de madruga, porque... É, a conta de luz é tu que paga. Ninguém vai encher seu saco. Ninguém vai falar, ah, esse barulho de PC ligado aí. Não tem nada a ver, tá ligado? Que, é, tudo por sua conta. É, você pode largar o PC ligado de madruga nesses servidores aqui. Entendeu? É, você pode usar um auto-click. Se você tiver macro da Razer. Ou algum macro que você saiba configurar de outra marca. É, você pode tá, é... Usando ele pra ficar nesse servidor. Igual você percebe. Olha quanta gente offline no servidor. Repare que só tem dois do TR matando, olha. E um do CT matando, que sou eu, velho. O resto tá tudo a FK, tá ligado? Tá todo mundo deixando... Olha quanta parada pra pegar um drop. Entenderam? O que eu tô querendo dizer? Então, a galera fica aqui pra dropar, velho. É muito simples, então. Se você pegar um... Um... Um auto-clickzinho bacana, que funcione aqui, ó. Eu, eu, eu particularmente, eu vou... Eu vou mostrar aqui pra vocês o que tem que fazer. Se você ficar parado há muito tempo. Tu vai ficar inativo. Eu não sei se dropa inativo. Eu não me lembro agora. Mas caso você dá uma testada aí e vê. Eu vou tá deixando, quando eu tô no final do... Do... Do vídeo, eu vou tá mostrando pra vocês. O macro que eu uso da Razer, tá? Eu não sei se é um auto-click bom que funcione. Eu não sei. Então, é... Eu uso o macro da Razer, tá? Então, se você tiver algum auto-click decente aí. Que saiba usar. Que saiba configurar ele. É uma boa pra vocês. No caso, é... Eu não sei se dropa o FK, né? O FK vai dropar. Mas deve provavelmente dropar. Só que eu não sei se você escolhe equipe. Então, no mais, é quando você vai entrar no mapa. Você tem que apertar Enter. É... Você tem que clicar em Go. Escolher uma equipe. Né? E... E pronto. São praticamente duas coisas que você tem que fazer. O meu macro, ele funciona assim. É... Ele entra no jogo. Atira. Ele clica. Aperta Enter. E atira. E escolhe o time, tá ligado? Um CT ou um TR. Aí, pra mim, funciona. Eu consigo largar de madrugada tranquilamente. Eu consigo dropar bastante coisa. Na época da Chroma 2. Eu dropei muita coisa de noite, velho. Eu dropei muita coisa de noite. Então, pra mim, velho. Foi muito bom ter feito isso. E eu aconselho pra quem tem PC aí. Não paga a conta de luz. Não tem essas... Coisa aí, né, mano. De ter nego reclamando. Mãe, sei lá. O que vocês tem aí. E reclamando. De deixar de noite ligado aqui. Muita gente não faz isso. Porque não conhece. Mas muito faz a gente também. Então, vamos testar aqui. Ver se ele vai escolher time, tá? É... Vou dar mais um cortezinho. E quando eu carregar o próximo mapa. Eu vou mostrar lá o... Vou ver se ele vai entrar. Beleza? Aí, galera. Carregou aqui. Vamos esperar o tempo. Continuou. Só que eu não sei se esse gol vai passar, velho. Eu não faço a menor ideia se esse gol vai. Mas vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Eu recebi um pouco no teste. Mas eu não vou atender agora. Eu acho que esse gol não vai. Então, você tem que colocar um macro, velho. Um macro, um autoclique. Alguma coisa pra apertar enter. Pra ficar apertando enter. Não sei. Ó. Não mais. Aqui, ó. Um enter. Eu entrei. Tá vendo? Já tô de modo espectador. Eu entrei no personagem, ó. Tem um personagem. Só que aí... É por conta de vocês. Olha isso aí como vocês vão fazer, né? Porque não tem como eu também arrumar um autoclique que funcione. Ou alguma coisa do mais. Eu vou estar ensinando, então. Agora, vocês ao usar o macro, tá? Pra quem tem Razer. Ou pra quem tem outras marcas que tem macro. Serb Storm. É. Steel Cities. É. Eu vou estar fazendo... Um vídeo... Mostrando lá o meu mouse. O meu macro que eu uso. E vocês podem segui-lo, tá ligado? Tá uma belezinha. É. Não mais esse aí mesmo. Eu vou estar ensinando pra vocês aí como é fazer o macro. Configurar o macro. Pelo menos da Razer. Se pá, vocês configuram aí de acordo com o que vocês vão. Beleza? Tô saindo aqui. Fui. Aí, galera. Voltei aqui. Eu vou estar abrindo aqui, ó. Meu Razer Synapse. E tá mostrando pra vocês aqui como é que tá a minha configuração. Beleza? É... Aqui eu tenho o mouse normal que eu uso, né? Eu vou estar procurando aqui. Porque tem macro pra caralho, viado. Eu não uso macro em CSGO, tá ligado? Eu só uso um de Fala Fallen. Só pra encher o saco na stream do Fallen. Eu não uso. Tem um idler e o idler 2. Eu acho que eu tô usando o idler 2. O idler maiúsculo. Cadê o idler maiúsculo? Esse. O macro... É idler 2 que eu tô usando, velho? What the fuck? Cadê o bagulho aqui, ó? Idler 2, ó. Esse aqui. Vamos aqui, ó. Vou ler pra vocês o que tá aqui. Como é que tá? Olha. É... Botão esquerdo, que é o de atirar. Uma vez. Aí eu aperto o 1. Uma vez. O 2. Uma vez. É... Botão esquerdo mais uma vez. Aí enter. É... Enter uma vez também. Botão esquerdo de novo. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes botão esquerdo. Não. É... Três vezes botão esquerdo. Não. Caralho. É muito botão, velho. É... Basicamente isso, galera. É só você botar, por exemplo, é... Pra escolher um time só. É... Botão esquerdo. Enter. É... Botão esquerdo. Dois, por exemplo. Entrar de TR. Ou um pra entrar de CT. É... Um enter, talvez. E mais alguns cliques com o botão esquerdo. Pra ele ficar atirando e não ficar inativo. Tá ligado? Porque depois que esse macro passar. Ele atira e não fica inativo. Então é... É mais isso aí. Quem conseguiu aí. É nóis. Qualquer duvidazinha pode perguntar aí na descrição do vídeo. Que eu vou tá explicando. Beleza? É... Eu vou tá aqui mostrando agora aqui pra vocês a... A... A minha página, né? Que agora eu tô com força total. Consegui mudar o nome dela. Depois de dois anos o Facebook mudou pra mim. Tá? E agora você tá no novo game. Hoje eu já alterei a capa. Como vocês podem ver, ela bugou, olha. Pra onde eu envio essa capa. Ela fica bugada. É... Fica marrom, tá vendo? Meio escura. Parece que o cara fica vermelho, olha. Mas aí no meu PC, olha. Como é que ela fica no meu PC. Tá vendo? Olha, fica bem bonitinha. Bem clarinha. De boas. Balandra pra caralho. Aí chega aí no meu mesmo. Vamos tentar arrumar isso aí com o tempo. Ver o que é o problema. E eu tô com força total aí na página. Mas eu já tô com um alcance de 25 mil nesses últimos três dias. 25.793. É um pouco maior que o Facebook não atualizou ainda, né? É... Bastante alcance mesmo. É 3 mil. Alcance de 5 mil. E o alcance desse vídeo aqui que é 24 mil. E eu sempre tô dando os créditos pras pessoas, né? Dos vídeos que eu pego. Se não for vídeo meu, eu sempre dou os créditos, né? Tá aqui. Sempre os créditos pros caras. Pra mostrar que é importante dar o crédito pro cara. O canal dele aí, ó. Uma abertura aqui do vídeo do cara. Tá aí o canal dele com o vídeo dele. Beleza? Sempre dando crédito que é importante. A gente nada... O que a gente copia, a gente dá o valor a quem fez, né? E também vou tá mostrando no meu canal aqui pra quem já vai tá vendo o vídeo. E se inscreve aí que vai vir coisa nova aí. Eu vou fazer vídeo agora de... É... Como apostar no lounge, né? Dando-nos algumas dicas do que eu aprendi no CSGO Lounge. Vou tá dando uma mostrada do CSGO Lounge pra vocês. Tem dois palitos. Não dá nada esse vídeo ficar grande. Viu rapidinho. O problema é renderizar, mas... Viu rapidinho. É... Tá aí algumas montanhas que eu fiz aqui. Um cara que me mandou eu fiz. Pode mandar aí também, hein, gente. 5K. Eu tô editando qualquer coisa. Pode tá 5K de P90. Eu quero pô... Quero fazer um bagulho legal. Eu não quero saber se você fez de P90. Se você fez de pistola. Se você fez de Alp. Eu quero saber aí, mano. Manda 5K. Se tá bacaninha, eu tô fazendo. É, ó. 5K do taco. Como fazer conquista de demolição. É... Mapa training. Eu vou trazer essa semana. Uma vez que eu trago o mapa training. Um lixo de usar no hack ele reportei. Mas eu vou apagar esse vídeo, provavelmente. Vídeo meu aí. É... O nego disse que encheu no saco do CS aqui. Não. Esse cara tá falando bosta ali. É... E eu vou tá fazendo um vídeo de CS com o Lounge. Eu vou tá mostrando pra vocês minhas apostas. Meu perfil. Tá bem bacaninha. Depois que eu comecei a apostar mais sério. Tá bem bacaninha. Eu postei um low na VP. E na senhora. Eu sabia que esses jogos estavam meio difíceis. Aí eu fui de low nos caras. Tá ligado? É... Alguns jogos que eu perdi eram apostar mesmo. Normal. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha. Quando eu comecei a apostar no Lounge. Eu só apostava em time que eu achava que tava com menos porcentagem. Uma coisa que é errada. Então. É... Assiste o próximo vídeo. Você que quer começar a apostar no Lounge. Que eu vou tá dando dicas bacanas aí. Beleza? É... No mais é isso aí. Muito obrigado pela sua colaboração. Por ter me assistido até agora. É... Também é isso. Puder dar aquele like. Aquele inscrito me digando de novo. Valeu. Falou. Tô indo embora. Tchau gente. Tchau.